E está lá nas referências para quem quiser baixar. Então, eu fui catar lá no dicionário o que ele se referia ao virtuosismo. O termo de verdade é um virtuoso, é um músico de formação excepcional, especialmente em teoria. Repare que aqui ele está deslocando na questão da interpretação física e passando para o campo teórico. Então, repare como tem vários e vários argumentos que vão apresentando sobre teoria. Se a gente pensar depois nas obras, como eu comentei no início, que é o meu projeto de estudo, o que vai aparecer na obra? Vai começar a aparecer o virtuoso, ou um instrumentista de grande talento, ou os solistas. E aqui a gente entra também na questão dos cantores. Então, se a gente pensar em banda de rock, isso tem uma relação bastante direta, porque quais são os dois elementos que costumam brigar para aparecer em banda de rock? Vocalista e guitarista. O baixista é aquele cara que fica ali que ninguém sabe quem está dando direito, e o baterista fica lá atrás escondido. Então, quem briga pela atenção sempre é justamente os intérpretes.